Oi, Ina, viver em comunidade, por Elsa Cristina de Oliveira. Comunidade é boa para a gente se organizar, viver com os amigos para poder trabalhar. Comunidade é boa para a gente viver, para ir para a escola, para poder aprender. Aprender a ler e contar e ajudar os amigos que, em dúvida, possam estar. E a comunidade da barricula do doutor, das mulheres inteligentes e dos homens trabalhadores, vamos fazer este poema com grande harmonia, agradecendo a Angie e a Gaia e a Mariana com alegria. Vamos agradecer a Graciela com grande satisfação, com uma salvação de palmas dentro desse salão. Olha, palmas! Aplausos